Hoje é o nosso dia de sorte. Por que eu falo nosso? Porque eu tô aqui com vocês também, também é meu dia de sorte. Mas é o seguinte, hoje você vai aprender a fazer uma charlotte. Olha que coisa mais maravilhosa. Pra fazer a charlotte, nós vamos ter vários passinhos. Então assim, nós vamos ter uma receita, nós vamos ter várias receitinhas aí. Então você vai aprender a fazer rocambole. Então fica aí juntinho comigo e nós vamos começar já com o rocambole, certo? Fácil esse rocambole, hein? Ó, bol de batedeira. Ah, já vou começar dando uma dica pra você, que toda vez você vai fazer aquele bolo que vai clara em neve. Não tem assim, ah, bata as claras em neve. Gente, tem um truquinho, que é o seguinte, ó, a Sandrinha já separou pra mim porque ela achava que eu ia fazer a clara em neve. Mas eu não vou fazer. Eu vou bater a clara e a gema junto, ó, juntinhos os dois aqui e eu vou bater junto com açúcar, inclusive. Já vou colocar o açúcar aqui. Olha só que facilidade. Nós vamos bater isso daqui até ficar bem fofo. É o mesmo resultado que eu estivesse fazendo a clara, batendo a clara em neve e adicionando as gemas uma a uma. Assim é muito mais prático e muito mais rápido, né? Então, ó, me acompanha aqui. Agora eu vou bater só até deixar ela bem fofinha, tá bom? Eu vou mostrar exatamente o ponto que a gente vai precisar pra fazer. E, ó, pra fazer qualquer bolo daqui pra frente, faz desse método que você vai gostar muito. Vamos lá. Olha só. Tá vendo como ele tá super espumado? Vou até mostrar aqui pra vocês por que é importante isso daqui. É a mesma coisa que eu tivesse feito a clara em neve e depois tivesse adicionado gema uma a uma. Tem várias receitas que a gente faz dessa forma, né? Bate ali e faz a clara em neve. Isso aqui, ó, é uma cremagem, tá bom? O que eu preciso aqui agora? Eu posso continuar na batedeira, mas posso fazer fora da batedeira também. Eu vou fazer fora da batedeira, porque aí a gente vai ter uma massa, eu vou ter a certeza de ter uma massa muito mais macia. Lembra que eu sempre falo, quando a gente estiver fazendo massa, a gente não bate depois que a gente coloca a farinha de trigo? Se eu colocar aqui a farinha de trigo e bater muito, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma massa elástica. Eu não quero uma massa elástica, eu quero uma massa macia, que põe na boca e derrete. Uma massa que a Sandrinha vai... Hoje ela vai querer comer isso daqui, hoje não tem jeito, ela não vai escapar. Ó, coloca em duas partes, tá? Pra colocar, pra não fazer aquele monte de bolha, aquele monte de farinha depois aparecendo. Você bate aqui, tira o excesso. Não vamos usar aqui, vamos usar todinho. Não vamos deixar nem um pouquinho aqui no potinho, tá? Eu falo sempre que o lucro da dona de casa é exatamente esse. Se você vai vender ou se você vai fazer pra família, não interessa, tá? A gente usa tudo, não desperdiça nada, nada, nada. Mexendo sempre aqui, ó. De fora pra dentro e de baixo pra cima, tá? A Sandrinha, você já pode até trazer na forminha aqui pra mim, que a gente vai... Vou mostrar também como que é. Sandrinha, como é que você tá? Eu não tinha te visto ainda. Tudo bem? Oi, tudo bem, gente? A Sandrinha é maravilhosa, como sempre. Fala aí. Nem precisa de fuê. Isso aí você vai fazer assim. Não precisa de fuê. Olha que legal. E olha essa massa como fica. Não fica aqueles grumos, tá vendo, ó? Ah, tô vendo. De farinha. Embora, sempre fala, né, gente? Se por acaso ficar uma bolinha de farinha, a farinha é de trigo, né? O que a gente põe por último aqui? Isso aqui é um pandeló, tá, galera? Então eu vou colocar aqui, ó, o meu fermento. Eu quero que ele fique bem fofo, tá? Então, se eu não colocasse fermento, essa massa ia crescer? Ia também, tá? Por causa das claras, né? Por causa dos ovos. Mas aí eu quero que ele cresça um pouquinho mais. Eu vou mostrar uma massa como ela vai ficar linda, linda, linda pra vocês. E vou colocar a baunilha. A gente sempre coloca a baunilha no final. Mas no caso de massa, eu vou até te falar. Se você colocasse num processo anterior, não teria o menor problema. Prontinho aqui. A Sandrinha já me trouxe uma forma e ela colocou um papel manteiga na forma. Isso aqui é importante, gente. Pra eu tirar depois o meu rocambole, pra ele desgrudar bem bonito da forma, eu tenho que usar um papel manteiga. Tá? Sem papel manteiga, você vai ter muito trabalho depois pra desenformar. Sandrinha, pode tirar isso aqui pra mim. Eu vou colocar o desmoldante. A gente já falou do desmoldante. O que fez o desmoldante aqui? Foi a Silvia? Foi a Silvia. Ela fez um desmoldante muito bom. Então, se você por acaso quiser pegar a receitinha lá do desmoldante caseiro, ó. Só procurar acessar lá os nossos... Nossas receitinhas. Procura lá, Silvia. Chef Silvia. Que você vai aprender a fazer o seu desmoldante, tá? Eu tenho que passar aqui também o desmoldante na forma, porque isso aqui vai me ajudar a soltar depois bonitinha essa massa. Essa massa vai ficar bem fácil de tirar. Se por acaso eu não fizer isso, ela pode grudar no papel, mesmo sendo no papel manteiga. Então, toda vez que você fizer bolo na sua casa com papel manteiga, usa o desmoldante mesmo assim, tá bom? Olha que massa fofinha que ficou. Essa receitinha que eu dei aqui pra vocês, gente, é a receita mais fácil do mundo. Depois, vocês me falam se não foi muito facinho fazer isso daqui. Você despeja aqui, ó, na forma. A gente vai precisar dar uma espatulada nela, óbvio. Usa toda a massa, como eu falei já pra você, né? Usa... Aproveita bem aqui, não vai deixar nem um pouquinho aqui. A menos que tenha gente em casa que goste de lambear o bol, sabe? Comer massa crua. Tem um monte de gente que faz isso. Eu falo que não pode por causa do ovo, né? O ovo tá cru, então a gente não deve fazer isso. Mas eu sei que tem gente que não resiste. Sandrinha, você come massa crua? Não. Também não. Jeitinho. Ó, dá uma espatulada bem bonitinha aqui na forma, tá bom? Ó, eu vou te falar a coisa. A nossa diretora come. A diretora come? Ela gosta. Diretora. Mas você sabe que eu tenho um sobrinho que gosta também. Mas não pode, gente, não pode. Não pode? Por que não pode? Por causa do ovo cru, né? Ah. A gente tem o ovo cru, então não deve. Não deve, tá bom, gente? É, mas só assim, só... Não, 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 não... Com consciência de peneirinho? Nem mostra pra criançada não ficar com vontade. Pronto. Ó, pra dar uma igualada aqui na massa, pra ela ficar assadinha por igual, você balança aqui assim, ó, chacoalha, tá? Deixa ela bem nivelada. Vamos colocar agora no forno. O forno já tá pré-aquecido. 180 graus. Se você tiver um forno muito forte, você sabe que 170, 175, você regula de acordo com o que você tá acostumado. Mas de praxe, 180 graus por aproximadamente 12 minutos. Olha! Retornando agora com a nossa geleia maravilhosa. Essa daqui é a grande estrela, na verdade, da receita, né? Porque assim, rocambole, todo mundo sabe fazer. Agora, essa receita com suco de uva. Fala sério. Olha só. Vamos colocar aqui... A Sandrinha já deixou aqui uma frigideira quente aqui pra mim. Eu vou colocar... Eu posso colocar fruta vermelha que eu quiser, tá, gente? Então, aqui eu vou colocar morango. Eu fiz uma outra com framboesa, mas essa daqui eu vou fazer com morango pra vocês verem que dá certo com qualquer fruta vermelha. Então, o que tiver mais barato na sua região, o que for da época, procura fazer isso, tá? Não precisa ficar fazendo necessariamente... Ah, eu vou usar framboesa, é muito cara, Flávio. Eu vou usar, sei lá, groselha, muito difícil de achar na minha região. Usa o que tiver. Agora é a época de morango. Morango tá... Olha, a gente conta morango a dois reais nos caminhões por aí. E uma outra coisa que eu dei uma dica muito legal pra vocês, que é o seguinte. Todas as vezes que eu vou fazer uma geleia que for suco de uva, por exemplo, com outro tipo de fruta, é muito bom deixar as frutas de molho, tá? Bastante tempo no suco, de preferência até um dia antes. Aqui eu não vou fazer e vou mostrar que vai dar certo do mesmo jeito, mas se você deixar mais tempo ela curtida, fica melhor ainda. Outra dica. Se você usar uma fruta que esteja congelada, ela fica melhor, ela vai esfarelar. Sabe quando ela fica meio mole, assim, sai do refrigerador meio molinha? Essa fruta é ótima pra fazer isso. Então, se tiver fruta em casa, você vê que ela já não tá muito boa pra comer in natura. congela e depois usa pra fazer uma boa geleia, tá? Então, o que eu preciso aqui? Suco de uva, uma fruta vermelha que eu quiser e vou colocar aqui o açúcar. Olha isso aqui. Isso aqui é base pra fazer qualquer geleia, tá, gente? Vou aumentar aqui o meu fogo. Você pode pegar aqui um garfinho. Isso aqui, conforme ele começar a ferver, ele vai engrossar e vai deixar esse moranguinho um pouquinho mais mole, né? Mas você pode vir aqui, ó, com um garfinho, você dá uma apertada nele. Olha só, a câmera tá pegando bem bonitinho fazendo isso. E você vai ver, você pode não acreditar, mas você vai ver que linda que vai ficar essa geleia. Que lindeza que ficou a minha geleia, tá vendo? Dois minutinhos, três minutinhos é suficiente pra você ter uma geleia super espessa, bonita, natural. Isso aqui dá pra você... Sabe o que dá pra fazer? É comer com geleia, comer com pão. Comer com geleia é ótima. Comer com pão, comer com torradinha também, tá, tá lendo, tá? Rechear bolo, fazer calda de flan, olha que lindeza. Bom, tendo isso daqui pronto, o que nós vamos fazer agora? Rechear o nosso rocambole. Então, eu vou pegar um rocambole que estava assando e vou mostrar pra vocês agora como desenformar, como rechear fácil, fácil. Vamos lá? Já estou com a minha massinha e olha que facinho que a gente vai fazer com ela. Lembra que eu falei que é importante colocar o papel manteiga e tudo mais, passar o desmoldante? É pra te facilitar essa hora. Eu coloquei um outro papelzinho manteiga aqui embaixo só pra me ajudar na hora de enrolar. Pode ser um guardanapo úmido, pode ser guardanapo com açúcar. Cada um tem uma técnica. Eu gosto de fazer assim mesmo, ó. Puff! Simples, assim. Olha que bonito. E aí é o seguinte, a gente tinha aquela parte que está queimadinha, né? Que fica a parte que fica exposta ao calor, ela fica de uma cor. A parte que fica em contato com a forma, ela fica de outra cor, ela fica mais clarinha. E eu gosto de trabalhar essa parte aqui com o recheio, que ela absorve melhor o recheio, ó. Tirei aquele papelzinho fácil. Olha como a massa fica bonita, gente. Ai, fala sério. Assim, né? Você gostou, Sam? Gostei. Muito prático. É muito macia, né? É. E aí, você pode trabalhar com ela também morna, tá? Se você, por acaso, não quiser trabalhar com a massa fria, você pode trabalhar já com ela morninha, que não tem problema. Só não pode trabalhar com ela quente, porque na hora que você colocar aqui, ela vai despedançar. Tá certo? Veio com aquela geleia maravilhosa que a gente fez e que a gente vai usar depois também pra colocar em cima, né? Pra decorar em cima. E aí, espalha pela sua massinha inteira, tá bom? Então, não precisa exagerar, gente, aqui, tá? É só pra dar uma corzinha, pra dar um sabor. Lembra que a gente vai colocar um creme. Hum, esse creme aqui eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. É um creme tão maravilhoso. Se eu fosse você, eu não saia daí. Chama creme leger. Chique, né? Ai, ai, ai. Ele é chique, mas ele é muito fácil de fazer, tá? Então, ó. Ela absorve bem. É uma massa que absorve super, super, super bem. Essa quantidade que eu coloquei aqui, que eu tô sugerindo pra vocês fazerem da geleia, é suficiente pra você colocar o recheio e depois colocar em cima também, igual a gente mostrou ali no começo do programa, que tá na mesa. Ó os pedacinhos de fruta. O bom de você fazer essas geleias caseiras é esse, ó. Você fica com as frutinhas. Você sabe que é uma coisa super natural. Vamos enrolar? Fácil de enrolar. Você vem aqui, não se preocupa com essa primeira parte, que se por acaso ela quebrar, não vai ter problema algum. E você dobra aqui, ó. Tá? Dobra, sem medo de ser feliz. Eu falo sempre assim, gente, quando eu vou dar aula, assim, não é um bebê recém-nascido, tá? Não precisa ter medo de fazer isso. E outra, depois se quebrar também, a gente dá um jeito. Você vem aqui enrolando, ó. Eu vou apertando aqui, ó, tá vendo? Bem bonitinho. E vou enrolando. Com a ajuda do papelzinho, eu vou enrolando, ó. Pra ele não quebrar, tá bom? A massa fica mais bonita, fica mais fácil de trabalhar desse jeito. Tá? Aí eu já tenho uma receita super fácil, super boa. Se você quisesse parar por aqui, você já tem uma massa linda pra gente... Pra você servir pros seus convidados, pros seus amigas e tudo mais. Olha que rocambole lindo. Fácil, né, Sandrinha? Fácil. Me dá uma forminha agora, Sandrinha, por favor? Tá, aqui a forma. Agora é o seguinte, gente. Nós vamos começar a trabalhar, então, agora a decoração realmente da Charlotte, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso daqui pronto. Eu vou forrar essa forma, vou deixar ela pronta. Depois eu faço o creme pra colocar aqui pra vocês verem como que é feito. Mas, ó, de cara, faca de cortar rocambole. Sempre faca de pão, tá? Faca de serra. Você vem aqui, ó, tira essa primeira partinha aqui. A gente não vai usar essa primeira parte, porque ela sempre fica feinha, não fica recheada. E aí, sim, a gente vem e corta fatiazinha de aproximadamente um centímetro, tá bom? Ó como ela fica cortadinha, bonitinha. Se você deixar ainda ela descansar um pouquinho mais, fica mais bonita ainda, tá? Dica número 715 hoje, Sandrinha. Pode colocar um pouquinho de desmoldante aqui. Uma outra coisa que eu sugiro é que você, mais uma vez, use um fundo removível, tá? Sempre facilita a vida da gente, né? Vem aqui, ó, e coloco ele arrumadinho. Lembra que o que tiver aqui embaixo é o que você vai ver em cima. Então, tenta fazer ele bem bonitinho. Eu gosto de fazer todos virados pelo mesmo lado, tá bom? Como que é do mesmo lado, Flávio? Ó, ao invés de fazer assim... Deixa eu ver se a câmera consegue pegar ele bem legal pra explicar pra vocês, ó. Consegue. Ao invés de fazer assim, tá vendo? Ó, esse tá deitadinho, esse tá deitadinho, parece uma roubinha, né? Faço todos assim, ó. Vai ficar mais bonito, mais harmonioso depois. Tá bom? Só isso. Agora, ai, esqueci, não deu, não gosto, tanto faz. Não se preocupa, tá bom, gente? Que vai dar certo também do mesmo jeito. Eu sempre falo que nossas receitas aqui no Cozinha Amiga é sempre pra dar certo. Ó, coloco aqui. Preenche todinho o fundo. Se você quiser colocar mais um pedacinho pra preencher esses vãos aqui, pode colocar. Se não quiser, também o creme que vai encaixar aqui, ele desce e vai ficar bom do mesmo jeito. Continuo cortando. Vou afastar aqui pra vocês verem. Continuo cortando porque eu preciso fazer a mesma coisa nas laterais. Então, ó. Continuo um centímetro, mais ou menos. Ó, e essa receita aqui, ela é suficiente pra você fazer essa receita inteira, tá? Essa forma inteira. Tá bom? E aí, ó. Mais uma vez. Venho aqui na lateral e coloco ele bem bonitinho aqui. Tá? Se por acaso ele estiver caindo, não se preocupa que na hora que entrar o creme aqui, ele segura. Ó, que lindo! Ei, ei! E o que que vai aqui dentro, Flávio? Agora pra preencher isso aqui. Ah, e o creme que eu falei pra vocês que é o creme leger. Vou ensinar vocês a fazer esse creme, mas eu tenho certeza. Você vai usar esse creme pra vida. Você não vai fazer só chalote. Chalote é uma coisa muito fácil, né, gente? Parece que é difícil. Parece que quando você fala assim a primeira vez, você fala Ah, eu não vou fazer uma receita dessa complicada, cara. Não. Baratíssimo. A geleinha, ainda mais essa geleia que eu ensinei vocês fazerem aí, que vai moranguinho. Ó, que lindo! Deixa isso aqui pronto, ó. Isso aqui tá prontinho pra gente colocar o creme. Vou jogar esse que sobrou aqui fora? Não. Eu vou pegar esse aqui que sobrou. Quando sobrar, se você fizer ele muito grosso, não vai sobrar. Mas se sobrar, a gente cobre depois aqui. Bora pro creme? Panelinha já tá aqui prontinha, olha. Sandrinha já deixou pronta. O que que eu vou fazer com esse creme? Eu preciso do leite. Opa! Isso aqui é um creme de confeiteiro. Nada mais, nada menos, tá? E eu posso colocar tudo junto que dá tudo certo, tá bom, gente? Ó, o açúcar, os ovos, e aí eu vou colocar o amido. Só isso. Vou mexer com o fuê, pra misturar bem. E vou deixar engrossar, tá certo? Aqui é o seguinte, gente. Eu vou deixar isso daqui, vou ficar mexendo até ele engrossar. Você percebe que, ó, ele já começou a engrossar, tá? Mas pra gente não ficar perdendo tempo... Sandrinha, pega pra mim aquele que tá gelado, por favor. Na geladeira. E eu vou voltar aqui. Vou mostrar a textura pra vocês. E a gente já vai dando continuidade nesse creme. Vou continuar aqui com a minha massinha, que a gente vai voltar nela já já. Deixa ela aqui quietinha. Ah, uma colherzinha, quer ver? Gente, muito importante. Toda vez que vocês fizerem algum creme que vá amido, colocar sempre um plástico em contato, tá? A gente sempre fala isso, coloca em contato. Porque isso aqui evita de fazer uma nata grossa. E aí vai estragar o seu creme. Ou ele não vai ficar veludado, né? Como a gente fala. E esse aqui é o ponto que ele fica, ó. Depois de ficar na geladeira. Olha só. Dá pra rechear o que você quiser com ele, assim. Ele fica firme. Tá bom? Muito gostoso, né? Bom, o que eu preciso pra fazer esse danado desse creme leger, Flávio? Eu vou precisar de creme batido. É creme batido mesmo, tá? A gente fala creme batido, que é creme de leite fresco batido. Levemente batido. Eu já vou mostrar também como que ele tá, o ponto que ele tá, ó. Ele fica assim, que eu preciso deixar ele só um pouquinho mais, é... Leve, né? Eu quero deixar o meu creme de confeiteiro leve. Então, assim, ó. Creme de confeiteiro misturado com creme batido. Isso aqui chama creme batido mesmo. Não é chantilly, é creme batido. Tá? Creme foete, se você quiser botar um nome bem técnico. Aí a gente vai misturar os dois e vai fazer isso daqui, deixar com bastante... Vou deixar ele um pouquinho mais aerado. Pra ajudar, pra deixar ele mais firme, eu vou colocar uma gelatina. Então eu vou bater as três coisas juntas aqui, tá? Os dois cremes, a gelatina. A Sandrinha vai aquecer pra mim. A gelatina já é hidratada. Como que eu hidrato de gelatina? Todo mundo será que sabe? A quantidade de gelatina que a gente usa, por exemplo, 10 gramas, eu vou precisar seis vezes o peso dela de água. Então 60 gramas de água. Tá bom? Sempre assim. E aí hidrata. E aí depois a gente coloca 15 segundos no micro-ondas. Olha que lindo que tá esse creme, gente. Ó, ficou bonito, hein? E acabou. Você tem um creme delicioso aqui. Pode acrescentar um pouco de baunilha, se quiser. Pode acrescentar raspas de limão, se quiser. Que maravilha. Pode colocar, sei lá, o que a sua imaginação permitir, você pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui umas raspinhas de limão. Sempre lembrando que a gente não pode colocar aquela parte branca do limão, tá? Coloca só. Isso aqui vai dar um frescor incrível na nossa massa, no nosso creme. Ó, dou uma misturadinha. E ele vai ficar bem firme, que depois eu vou partir um aqui pra vocês verem como fica firme. Pronto. Ó. Volto aqui, deixa eu tirar essa batedeira daqui pra vocês enxergarem bem. A Sandrinha tira. Lembra aqui de acertar bem as laterais aqui da Charlotte pra ela ficar bem bonita na hora que a gente for desenformar. E joga o creminho aqui. Vamos lá? Olha só que delícia. Seguinte, dica 492. Você pode pegar um pouco de frutas? Ó, se eu tiver umas frutinhas aqui. E a gente pode cortar essas frutas e colocar aqui no meio também, se quiser. Tá? Então, pode fazer isso, ó. Só pra dar um charme. Se quiser, se não quiser, não precisa. Se quiser misturar também no creme todo. Eu não gosto que veja, que quem estiver vendo o creme, né, Sandrinha? Sim. É, a Charlotte, veja o morango pro lado de fora. Eu gosto que veja só a hora que corta. Eu sei. Que acho que dá um efeito surpresa, né? Distante aqui do creme. Posso colocar quanta morango eu quiser, tá? Posso colocar 200, 300 gramas. Se você quiser aqui, você pode caprichar aqui no seu morango e aproveitar todinho esse creme. Essa receita a gente dá, essa forma que eu tô usando aqui, é uma forma alta de 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Ó, fechadíssimo aqui. Usei todinho o creme. Dou uma espatuladinha. Ó, que lindeza. E aí, os rocambolezinhos que estão, que sobraram, a gente, a gente continua e fecha aqui em cima. Precisava? Não. Vai fazer diferença? Não. Mas vai ficar bonito. Ó, que lindo, né? Ai, eu sou suspeito, viu, Sandrinha? É uma sobremesa que é bonita, mais uma vez, ela é barata e é fácil de fazer. Não vai falar pra mim que isso aqui é difícil, não. De vez em quando as pessoas falam, ah, Flávio, sua receita é difícil. Não é difícil. Olha, eu usei inteirinho, não sobrou nem um pedacinho. Vou pegar ainda esse pedacinho que sobrou aqui no meio, ó, e colocar aqui. Agora eu tenho um prontinho pra desenformar pra vocês, pra vocês verem como é fácil. Isso daqui, ó, vai pro freezer. Na verdade, vai pra geladeira por pelo menos seis horas, tá, gente? Vou falar que é a sobremesa que vai ser da sua vida daqui pra frente. Super beijo, gente. Fique com a gente. Sandrinha, redes sociais. Arroba Sandrinha Cozinha Amiga. Arroba Cozinha Amiga, todo mundo sabe. E chefe Flávio Duarte, tá certo? Beijo, gente. Até mais. Um beijo, um beijo.